Eu acho que vai ser difícil o torcedor do Atlético sair dessa Mastriani mania, acho que de todos os reforços é o reforço que girou mais empolgação, até por toda a novela que a gente viveu, mais de 40 dias esperando a chegada do Mastriani, então quando o atacante chega é natural que a gente fique muito animado, e acho que é a cereja do bolo de um time que a gente já vinha formando desde a temporada passada, mas com a saída do Vitor Roque precisava desse camisa 9, e por ser um camisa 9 que vem em grande fase, eu acho que empolga ainda mais o torcedor do Atlético, acho que anima ainda mais o torcedor do Atlético de poder contar hoje com um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, Muita gente ainda tem dúvida das reais características do Gonzalo Mastriani, e eu vi uma definição muito legal, não lembro de que página, foi no Twitter, e a definição falava que o Gonzalo Mastriani era o jogador mais parecido com o Germán Cano que a gente tinha no futebol brasileiro, e eu concordo muito com essa definição, acho que o Cano e o Mastriani acabam sendo grandes finalizadores, jogadores que encontram soluções de maneira muito, eu não vou falar automática, porque é um termo que eu acho que não se encaixa muito bem, mas encontram soluções de maneira muito rápida, de maneira muito orgânica, não são jogadores que precisam inventar muito para fazer a bola chegar ao gol, são jogadores que simplesmente finalizam, São finalizadores natos, o Mastriani acho que pode ser definido assim, um finalizador, e tudo que o Atlético precisava a gente sabe bem, que é de um grandissíssimo finalizador, ele chegou e a gente espera que a partir do momento que ele estrear, lembrando que ele já vinha jogando pelo América, então a condição física do Mastriani está longe de ser um problema, então a partir do momento que ele estrear, ele poder honrar a camisa do Atlético, ele poder ser a cereja do bolo do time do Centenário, e principalmente ele poder ajudar o Atlético em uma temporada onde a gente quer voltar a brigar por títulos, e acho que a gente precisa voltar para a Libertadores em 2025, para isso a gente precisa ou ganhar alguma Copa, ou fazer um bom Campeonato Brasileiro, e naturalmente a gente conta com o Gonzalo Mastriani, vamos lembrar vocês os 5 mandamentos, se você quiser ajudar esse canal, não custa nada deixar o like e se inscrever no canal, isso aí é totalmente de graça, então peço a força de vocês, o Pix do canal está passando aqui, se você achar que vale deixar alguma contribuição financeira para esse conteúdo, eu agradeço muito, está por aqui, está por aqui, QR Code da KTO, te direciona lá para o site da KTO, lá é só você fazer o cadastro, para andar na casa que você joga, cara, essas rivais da KTO não estão com nada, vai lá para a KTO, faz o cadastro, bota o código 3 pontos, tá, 3 numeral pontos por escrito, que ganha 20% de bônus, e a partir desses 20% você pode fazer aquela apostinha mais arriscada, aquela acumulada, que se dizem, né, que você bota um monte de jogo, e depois você vê se você consegue transformar 10 reais em 77 mil reais, e para terminar, óbvio, convidar vocês para o nosso grupo de membros fazer parte da nossa resenha, e óbvio, se você quiser apoiar o canal por si só, eu já vou ficar muito honrado com a sua iniciativa, a gente precisa dessa ajuda mensal para fazer o meu famoso salariozinho, então conto com vocês, qualquer inscrição já ajuda demais, e então vamos lá citar os 9 motivos de eu acreditar que Gonzalo Mastriani tem tudo para fazer sucesso no Atlético, beleza? Número 1, pô, vamos começar pelo 9, né, melhor começar pelo 9, não sei se está em ordem, tá, se você olhar e falar assim, puta, o argumento 6 é muito melhor que o argumento 2, não necessariamente está em ordem, eu fui listando, não necessariamente ranqueando, só para deixar claro. Número 9, camisa 9, do jeitinho que o Osório pediu, eu acho que se tem alguém que não pode falar do estilo do Mastriani é o Juan Carlos Osório, porque é um atacante bem no perfil que o Osório pediu, esse cara mais físico, esse cara mais de área, esse cara que domina a grande área, está todo tempo disputando com os zagueiros, pode receber bola longa, pode fazer um bom pivô, então assim, acho que o Mastriani vai ter ali um técnico que vai poder potencializar muito ele, até por gostar do estilo de jogo do próprio Mastriani, então, camisa 9, do jeitinho que o Osório pediu, é o motivo de número 9, o de número 8, era o nome favorito da torcida do Atlético, e vai ter apoio da maioria, o Mastriani não vai ter que chegar e conquistar a torcida do Atlético, ele já chega com a torcida do Atlético conquistada, ele só precisa da sequência ao que ele vinha fazendo, o que é mais fácil, levando em consideração que a torcida do Atlético é uma torcida absurdamente exigente, e ninguém tem dúvida disso. Número 7, atual artilheiro da competição que o Atlético vai jogar em 2024, o Atlético em 2024 volta para a competição onde ele é bicho papão, que é a Copa Sul-Americana, onde todo mundo que entra na Copa Sul-Americana precisa respeitar o clube atlético paranaense, e o Mastriani já conhece a competição, vem de uma edição muito boa da Copa Sul-Americana, então acho que pode nos ajudar, quem sabe, na conquista desse tricampeonato. Tem muita gente falando, ah, eu não quero ser tricampeonato da Sula, duvido, duvido muito. Vamos lá. Jogador fisicamente muito forte, assim, lembro de 2023, a gente falando em vários momentos que o Atlético sofria por ter um time fisicamente com incapacidade de disputar com os outros principais times do futebol brasileiro, o Galo com um time muito mais forte, o Palmeiras com um time fisicamente muito mais forte, acho que o Mastriani, ele faz parte de um movimento de também fortalecer o time do Atlético, tá? Isso é muito importante para o Atlético ele não ter uma desvantagem, eu acho que, por exemplo, quando o Atlético vai jogar contra o Atlético Mineiro, já existe uma desvantagem técnica, não precisa existir uma desvantagem física. Quanto menos desvantagens a gente tiver com os times de primeira prateleira, mais perto a gente está dessa primeira prateleira. Número 5. Jogador a chamar a responsabilidade, assumir o protagonismo, fez isso no Barcelona, vinha fazendo isso no América, e vinha fazendo isso no América contra os principais times do futebol brasileiro. Então não é um cara que vai tremer, é um cara que pegou o time grande, marcou, pegou o time grande, marcou, pegou o time grande, marcou. Então não tem adversário que faz o Mastriani ficar acuadinho, é atacante com personalidade, é atacante com postura de artilheiro, independente de quem esteja do outro lado. E eu acho que isso é um mérito gigante, cara. Quem falava muito disso era o Romário, né? O Romário, ele batia na tecla que não importava quem estava do outro lado, ele estava cagando, ele só queria fazer os gols dele. Ele fala isso num documentário que tem dele. Me veio na cabeça essa declaração, acho que o Mastriani está nem aí, irmão. Ele só quer fazer gol. Respeita o homem que ele só quer fazer gol. Número 4. Vai jogar um dos times que mais criou na temporada passada. A gente vem batendo muito nessa tecla. O Atlético foi um dos times que criou e criou muito em 2023. Em alguns momentos faltou camisa 9. Em alguns momentos faltou eficiência dos camisas 9 que estavam lá. A gente espera que o Mastriani não permita a gente sentir saudade do Vitor Roth. Eu espero que o Mastriani não permita eu sentir saudade de outros atacantes. Eu quero que o Mastriani chegue, receba as bolas. Isso aí eu tenho certeza que o time vai proporcionar ao Mastriani. E a partir disso, óbvio, fazer gols e gols e gols e gols. Então assim, ele vai ter um time atrás dele que está preparado para receber. Número 3. Tem um posicionamento absurdo para se impor contra as agas adversárias. Eu acho que se tem uma qualidade para a gente bater na tecla em relação ao Mastriani, é a capacidade de se posicionar. É um negócio de maluco, gente. É um negócio de maluco como esse cara se posiciona bem. E acho que passa a ser um diferencial. Porque a gente sempre falou, né? Que a bola tem que chegar até o Mastriani. Dificilmente o Mastriani vai ter a bola. Mas, por exemplo, o fato de ele se posicionar tão bem, faz com que a bola encontre o Mastriani de maneira mais fácil. Se você, por exemplo, pegar a quantidade de gols e rebote que o Mastriani tem, vai do posicionamento dele. A capacidade de cabecear vai do posicionamento dele. Então, vai no que eu falei no começo do vídeo. A proximidade do Germancano também tem a ver com essa questão do posicionamento. Número 2. Versatilidade absoluta para finalizar. Não é um cara que finaliza de um jeito só. Se a bola vem para alta, ele finaliza. Se ele cabeceia, a bola chega ao gol adversário. Se ele chuta de longe, a bola chega ao gol adversário. Bate de direita, bate de esquerda. Finalizar não é um problema para o Mastriani. Ele vai dar um jeito de fazer a bola chegar no gol. E mais do que isso, ele vai dar um jeito de fazer essa bola ser perigosa. Atenção a Gonzalo. Número 1. Centroavante com mais gols. No segundo semestre em toda a América. Isso é muito expressivo, tá? Vou reler para vocês. Centroavante com mais gols. No segundo semestre de 2023 em toda a América. Pega campeonato argentino, campeonato chileno, campeonato equatoriano, campeonato peruano, campeonato paraguaio, campeonato uruguaio. Ninguém marcou mais que Gonzalo Mastriani. Que chega na sua melhor fase da carreira. Que chega numa fase que coloca ele entre os melhores atacantes do futebol brasileiro. E faz o Atlético novamente ter um nome de peso no ataque. Um Atlético que vinha montando um time muito forte. Agora tem um atacante para acompanhar tudo isso. Um atacante que vive uma fase brilhante. E acho que essa questão de fase é importante para o time como um todo. Mas para o atacante é mais importante ainda. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. E vai pra cima, Mastrigul.